Larissa, tarde de segunda-feira e nós estamos acompanhando o registro de um acidente de trânsito que acabou sendo registrado aqui nessa estrada que dá acesso ao bairro União. Nas imagens nós podemos ver a força e a violência do impacto que teria acontecido, sido ocasionado após o condutor deste veículo 1 ter passado mal. As primeiras circunstâncias dão conta de que as altas temperaturas tenham feito com que o senhor ficasse um pouco desorientado durante o percurso. Bom, o caminhão ainda tentou sair, ainda tentou desviar do local para evitar que a colisão frontal fosse ainda mais grave. Ele conseguiu, acabou saindo da estrada, mas infelizmente os danos materiais ainda foram registrados. O condutor do caminhão e também do carro não sofreram ferimentos graves, mas o senhor, por ter passado mal e evitar algumas consequências, ele acabou sendo encaminhado para atendimento médico. O Uno ia em direção ao bairro União e o caminhão vasculhante ia ao contrário, né? E acabaram batendo uma batida frontalmente, meio um pouco de lado, mas a gente não pode precisar ao certo. E o paciente lá não está querendo atendimento porque ele não quer abandonar o carro dele aqui e está se recusando para ser atendido. O condutor do veículo Uno se sentiu mal e por este motivo teria perdido o controle da direção. De início, ele não aceitou o atendimento médico, mas foi orientado pelos profissionais que o correto seria a verificação junto aos profissionais de saúde, momento em que ele foi encaminhado. Tem uma dor no peito, inclusive tem um sinal no peito, acho que é do cinto de segurança, que acabou, na hora da pancada, levado para frente, tem essa dor aí no peito. Equipes do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência em apoio do núcleo de socorristas, mas não foi necessária a atuação dos profissionais, tendo em vista a situação do condutor do veículo, que conseguiu sair andando do interior do carro. E veio porque, na realidade, quando é um acidente frontal de carro, pode ser que haja dificuldade de tirar as ferragens, né? Pode ser que ela fique presa nas ferragens e a gente tem um material para desencarceramento na outra viatura. Obrigado. Obrigado.